Vem aqui para Esquimó Sorvete e faça como eu, que já estou aproveitando os ótimos preços. Olha só, uma variedade de sorvetes picolés que você vai encontrar aqui na Esquimó Sorvete, na Avenida Brasil, entre T15 e T16. E lembrando que nos valores acima de R$ 30,00 o desconto já é no caixa. E nas compras acima de R$ 30,00 você com certeza vai ganhar aquele desconto. E está precisando de um carrinho de picolé para a sua festa, acima de 100 unidades de picolé você não paga o aluguel do carrinho. É isso mesmo, você ganha de brinde o aluguel do carrinho. Então não perde tempo, porque aqui você tem várias opções para se deliciar e se saborear. Você e toda a sua família tem um cantinho especial para você também tomar o seu picolé, o seu sorvete. Aqui na Esquimó Sorvete, você que está querendo aquela paleta, paleta mexicana, você vai encontrar. Olha só, a grande novidade, economize mais picolé na caixinha e também com paletas mexicanas. Não perde tempo, chama toda a família, a garotada, os filhos, a meninada toda e corre aqui para a Esquimó Sorvete, na Avenida Brasil, entre T15 e T16. Vem aqui saborar aquele sorvete delicioso.